Alexandre XRE300 Nós estamos indo para o velório do amigo Tassosa Raider E todos aqui são amigos pessoais dele Tem o Alessiano, tem o Luiz Carlos, o Pedro Tem o André, meu irmão, e o Clebson Barros Como vocês viram no vídeo anterior O nosso amigo Thiago se foi Ele faleceu em um acidente de moto Segundo informações, ele estava com a sua própria moto A sua Tenerê 250 Lá onde ele estava, em torno da praia de Pitibú Pitibú não, Pitibú Lá na Paraíba Acho que está havendo algumas obras lá E os caminhões derramam algum tipo de cascalho na pista E aconteceu do nosso amigo Perdeu o controle da moto Justamente numa curva dessa Segundo a testemunha, que estava na garupa da moto Ele estava em velocidade normal Ainda havia uns 60 km por hora Aproximadamente E ele perdeu o controle na curva Devido a derrapagem E caiu num desnível Um desnível pequeno Segundo informações Aproximadamente um metro Mas a A forma como ele caiu É que Levou ele Levou ele a óbito A princípio Pensava que ele tinha Batido com a De cabeça no chão Ele não tinha Sofrido alguma lesão Na No pescoço Na coluna cervical Mas Não foi Segundo a informação da garupa Ele ainda conversou com ela E ainda se levantou Eu acho que foi Uma ação errada dele Ele deveria ter ficado quieto lá Pra Enquanto o socorro chegasse Talvez Talvez Devido a A gravidade dos ferimentos internos Os órgãos Talvez Isso não resolvesse Mas É o que nós Deveremos fazer Caso Aconteça alguma Acidente Aguardar socorro Imóvel No lugar Para evitar que As lesões se agravem Eu estou explicando isso aqui Porque No vídeo que eu Coloquei O pessoal O pessoal não sabe O que aconteceu Então Estou colocando aqui Um pouco do que eu sei Eu não presenciei Eu estava em casa Quando eu recebi a notícia Eu não acreditei De início Aí eu Imediatamente eu liguei Para a família Eu tenho contato com a família E E Infelizmente A família Confirmou O ocorrido Nós estamos indo Para o velório É um tipo de De passeio de moto Que nós não gostaríamos De fazer O interessante Seria que ele estivesse Aqui E Certo 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 Devemos A Trenou Certo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.